Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Então tropa, hoje o Alpha vai postar o vídeo aí do hard nos hacks, né tropa? Graças a Deus os hacks foram banidos já, tá tropa? Isso aqui foi a hora que eu cortei os vídeos aqui em duas partes, né tropa? Foi a hora que os hacks veio na minha porta e aí eu descobri que os caras eram hacks, né tropa? Não sei se gravou a parte que eles estavam me matando, mas tinha hora que os caras, galera... Os caras estavam muito longe do outro lado do mapa, modo de dizer, tá tropa? Os caras estavam literalmente do outro lado do mapa e aí os caras matavam o Alpha com um tiro de dois canos, mas muito longe, tropa. Isso com um tiro só na cabeça, na testa do Alpha, bem. Então galera, tinha um deles também que era BR, galera. Depois eu conversei com um deles no Instagram que conversou comigo e falou que tinha ainda a minha base, né? E eu perguntei pra ele, foi a hora que eu perguntei pra ele e ele assumiu, né galera? Falando que tava usando um hack e aí me mostrou o hack como que era, tá galera? Enfim, o hack era muito apelão, tropa. Nem falei muito, galera, porque como eu falo pra vocês, eu não acho ruim de quem usa hack no last. Por quê, galera? Porque no last eles te banem, tipo, do nada, tá galera? Você não precisa usar hack pra você tomar ban, né? Ou seja, então se você usar hack você vai tomar ban e se você não usar você vai tomar ban do mesmo jeito, né Ben? Como eu sempre falo pra vocês, galera, não existe como você tomar ban por bug do jogo, tá tropa? Mas o last ele te dá ban por bug do jogo, tá? Ou seja, então é por isso que o Alpha não fica com raiva de quem usa hack, tá? Enfim, isso vai de cada um, tá tropa? Aqui, galera, eles eram em seis, tá? No clã, cada um deles era de um clã diferente, mas tava os seis jogando no mesmo servidor, na mesma base, tá? E aí eles fizeram um clã, entra eles mesmo aqui, os seis jogando. Mas no terceiro pro quarto dia do servidor, galera, eles ficaram off, tá? Então eles foram banidos no terceiro pro quarto dia do servidor. Um deles falou que jogou, conseguiu jogar uma semana antes de ser banido. E um deles não era hack, galera, mas também tomou ban, tá? Só porque tava jogando junto. Então os Platinowski aí, que gosta de usar hack, não joga com seu amigo que não usa, tá? Se for pra jogar, se quer jogar com hack, então joga com seu amigo que também é hack, beleza? E não joga com seu amigo que não usa hack, porque senão ele vai tomar ban também. E isso é uma injustiça, beleza? Então, galera, foi a hora que eu fui lá na base deles, tropa. Foi quando eu descobri a base deles, que tava perto da minha e o Alpha nem sabia. Bem, isso que eu passava perto da base deles várias vezes, né, tropa? Essa aqui, galera, essa base eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos mais detalhadamente. Eu não vou mostrar ainda como que eu fiz essa base, galera, porque ela tá em teste, tá? Como eu falei pra vocês, agora eu tô jogando no emulador, tá, tropa? Então vai ser... Aqui, galera, essa aqui é a base deles, ó. Ela parece uma base pirâmide também, mas é uma base muito estranha, né? Eles eram um russo, tá? Só um BR que tava jogando junto com eles, então provavelmente se enturbou junto com eles. E tava jogando junto simplesmente porque tava jogando com o hacker. Então se enturbou junto com eles ali e todos eles estavam jogando junto. Eu vim aqui, galera, como eu vi que eles estavam óbvios, eu explodio uma porta. Vim aqui, quando eu vi que eles estavam óbvios, eu explodio uma porta rapidinho pra ver como é que tava por dentro, ver se ia aparecer alguém, né? Eu trouxe só as... Eu tinha acabado de fazer cartão, galera, essas bombas, elas vêm no cartão, tá? Então eu trouxe somente as bombas aqui no cartão. Eu nem fabriquei bombas pra poder trazer aqui pra raidar, tropa. Porque eu vim aqui simplesmente pra olhar a base, como que ela tava por dentro, como que ela era. Pra poder fazer o levantamento de luz, né, galera. Começar a farmar, pra poder raidar eles, né, tropa? Como eu sempre faço, eu olho na base quantas bombas eu vou gastar. E depois eu volto e vejo quantas mineiras que eu vou gastar, quantas bombas que eu vou gastar. E aí eu tento farmar pra poder raidar aquela base, beleza? E aí, galera, quando eu fui na base eles, que eu vi que um pedaço da base tava entrando em decay, galera. Uma parte de pedra tava entrando em decay. E aí eu fui pra base, galera, voltei embora e esperei um pouquinho mais. Quando eu voltei, a parte de ferro também já tava entrando em decay, galera. Então foi quando eu percebi que eles, além de ter sido banidos todos eles, a base deles também já tava pra entrar em decay. Então eu preferi nem gastar a bomba, galera. Eu preferi esperar a base deles entrar em decay. Deixar faltando apenas uma bomba, uma C4, ou no máximo ali, uma TNT pra quando eu voltasse já conseguir raidar eles, beleza? Então eu vou quebrar essas portas aqui, galera. Só pra poder ver mesmo se tem como que poderia poder quebrar. Mas eu vou esperar a base entrar em decay, galera. E aí eu depois já volto na hora que a base estiver no chão, beleza? Essa base, galera, tinha muito luxo, tropa. Muito luxo mesmo. Quando eu conversei com o BR lá no Instagram, ele falou que eles estavam juntando a luxo pra poder me raidar, né? E graças a Deus, né, bem? Eles foram banidos antes de conseguir raidar o Alpha, né, bem? E eles provavelmente iam conseguindo, galera. Essa base pirâmide, galera, como eu tava falando pra vocês, ela é uma base diferente, tá, tropa? Não é a mesma base que eu sempre faço, tá? É uma base pirâmide modificada. Por quê, galera? Como eu sempre comecei a falar pra vocês, agora o Alpha tá jogando no emulador, beleza? Jogando no emulador, galera, como eu falo pra vocês, já tomei ban. É, já tomei ban. Já tomei raid na base que eu sempre uso, na base padrão. Então eu não consigo usar, galera. Porque na base padrão você tem que ser rápido, tá? Você tem que ser rápido pra poder construir. Você tem que ser rápido pra mover a centro, essas coisas, tá, galera? No emulador eu ainda não consigo fazer isso, tá, galera? Você não consegue construir rápido, tá? Porque você tem que tirar o mouse ali, enfim, você demora muito. Então aquela base não dá, galera. Você toma raid mesmo, tá? Então, o que eu resolvi quando eu vou jogar no mobile, eu jogo naquela base, naquele estilo de base. E quando eu vou jogar no emulador, eu vou jogar, eu vou criar um outro modelo de base que seja pra mim adaptar o emulador com essa base, beleza? Então foi isso que aconteceu, galera. Eu preferi a base pirâmide, porque ela gasta menos material do que uma base quadrada normal. E agora, galera, eu vou modificando ela. Cada raid que o alfa vai tomando, a gente vai modificando ela até chegar no modelo de base in raidável. É uma base anti-raid, assim como a gente chegou na base quadrada lá, que é a base que a gente joga no celular, beleza? Essa base aqui, galera, não tomei raid nela, mas também os caras só vinha na base, não chegava a colocar bomba, enfim, não vinha pra raidar mesmo, os caras vinham com bomba e tudo. Mas só que eu sempre falo pra vocês, agora tem como você travar as bombas na mochila, tá? Então os caras vinham com a bomba na mochila, cheia de fogueira na mochila, matavam os caras, não tinha nada, só tinha fogueira na mochila, o máximo que eu conseguia pegar era uma roupa de ferro e famas, enfim. Só lute e bate com a minha, né, galera? Agora você não consegue mais pegar a bomba do cara, né, galera? Porque os caras simplesmente travam no inventário, né? Então, galera, olha só, depois que a base entra aí daqui, olha o tanto de bomba, galera, bazuca, essa nova arma aqui, que eu não sei que arma é essa, é uma arma muito boa, ela vai em 50 munição, se eu não me engano. É uma arma muito boa, uma arma muito boa mesmo. Vou fechar aqui rapidinho, galera, tinha um patinolski vindo aqui, né? Ó, bomba também, galera, muita pólvora. E com essa pólvora aqui, galera, vai ser que o Alpha vai raidar o outro clã de Hark, tá, tropa? Esse clã aqui, galera, que eu não sabia que ele estava no servidor ainda, ele entrava no servidor provavelmente de um dia pro outro, porque eu não via, eu passava que não via essa base. E eu já tinha visto um deles me matar, né, tropa? Mas eu não sabia que ele estava em clã, né? Eu achava que ele estava junto, como ele era Hark, eu achava que ele estava junto com o outro clã de Hark, né? Que é uma base gigantesca lá que o Alpha vai raidar amanhã, né, bem? Uma base full steel, galera. A base full steel que o Alpha raidou do Hark também. Eles não tinham sido banidos ainda. Mas provavelmente já foi banido, galera. Agora já tem, sei lá, uma semana que esse servidor acabou. Provavelmente já deve ter sido banido, né? Eu pelo menos espero que eles tenham feito isso, né, tropa? Com essas pólvora aqui, galera, esse material vai ser que o Alpha vai raidar aqueles outros Hark, tá? Que é uma base grande, é uma base full steel por fora, galera. A base full steel, meu, tropa. A base muito, é... Muito upada. Os caras farmavam demais, galera. Eu tive no raid da outra base, eu tive que fazer em dois vídeos também, galera. Porque não dava pra... Ficava... Os vídeos ficam dois vídeos de 17 minutos, tá? Não tem como colocar tudo num vídeo só. Porque o vídeo ia ficar muito longo, tropa. Muito longo mesmo. Então, galera, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, bem. Deixa o seu like, Fidicristo. Deixa o seu like, porque amanhã... Provavelmente amanhã já vai ter o vídeo do outro Hark lá, né, bem? Tava um off, mas não tinha sido banido ainda, tropa. Esse daqui tava um off porque já tinha sido banido, bem. É isso aí, vai o da Hark, Tachinovski. É bom matar o Alpha de 12 de longe, né? É bom. Só que tomou o ban. É bom? Bom. É bom o ban, né, Patinas? Tô sabendo que altos Plastinowski aí usando o Hark, né, bem? Usando o Hark, aquele Harkzão insano. Sai voando aí com fundação, né? Faz casinha debaixo da terra. É isso aí, bem. E não adianta, hein? Se o Alpha ver sua base debaixo da terra... Ah, meu amigo, o Alpha vai achar, vai arraidar você, bem. Vai acordar na praia do mesmo jeito. Não adianta, bem. Galera, o que eu sempre falo pra vocês, tá? O Alpha não acha ruim quem usa Hark no Lash, mas eu aconselho a vocês não usar, tá, galera? Hark sempre foi uma coisa besta, uma coisa injusta em qualquer tipo de jogo, tá? Então, um conselho que o Alpha dá pra vocês é não usar, tá, tropa? Apesar de eu não achar ruim, né, tropa? Como eu vou falar pra vocês, se eu usando ou não, você vai tomar banho do mesmo jeito, né? Eu, pra dizer a verdade, galera, só não tô usando o Hark na minha conta, porque ela é... Na minha conta, eu mostro a iOS, né? iOS, pra quem não sabe, iPhone não tem como você colocar, usar o Hark, tá? E também eu não vou comprar outro celular só pra poder fazer isso, né, tropa? Porque você vai tomar banho do ID ali e depois você não vai nem conseguir entrar no jogo mais, né? Então eu não vou comprar um celular só pra fazer isso, né, tropa? E o que eu falo pra vocês, galera, o problema não é o celular, tá, tropa? O problema não é o seu celular, não é o seu aparelho. O problema é o bug do jogo, tá? É o jogo que tá... que é mal administrado, tropa. Ah, galera, eu tava pensando também em criar... Criar um clã de Hark, né, tropa? O Alpha vai criar uma outra conta aí, né, bem, jogar no emulador. Criar um... é... três clãs de Hark, tropa, pra gente começar... é... Mas um Hark tem que ser um Hark bem apelão, tropa. Eu ainda tô pensando se o Alpha vai fazer isso ou não. É criar aí uns três, quatro clãs de Hark. Um 100 player, mais ou menos. E entrar em servidor que tá acabando e perguntando, galera. Tem ruchador aqui? Tem. Então é aqui que não vai ficar. E aí a gente entra lá, raida todas as bases que tiver de ruchador. E sai do servidor e já vai pra outra, né, tropa? E aí vai ser a caçada aos ruchador, né? Pra aqueles Platinovski que odeia também ruchador, né, tropa? Que não gosta também de ruchador. Então a gente vai fazer isso daí, né, tropa? A gente vai correr atrás desse ruchador e mostrar pra eles como que rucha um servidor. Beleza, bem? Vai ter liberado, dando bom rei da boca. Atchim! Querendo roubar o loot do Alpha, bem? Não é assim não, Platinovski. Não é assim, chegando e roubando o loot do Alpha, não, bem. Não é fácil assim. Platinovski pensou, nossa, agora eu tenho muito loot aqui. Mas chegou aqui, o Alpha tava aqui, bem, Platinovski, já morreu igual a bosta.